Agora a gente vai resolver essa outra situação que diz assim, dada a equação x mais x dividido por 4 mais x dividido por 16, continua isso aqui igual a 16. Qual é o valor de x que satisfaz essa equação? É, meus próprios, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, vamos revisar. Você já sabe que o limite da soma de uma PG infinita é dada pela nossa relação. Vamos colocar aqui, quem é a relação mesmo? A1 dividido por 1 menos Q. Eu já te contei que essa PG infinita só vai ter um valor se aproximando quando o módulo da razão é menor que 1. Você já entende o que é isso? O que é isso aqui? Está dizendo que a razão dessa PG tem que ficar no intervalo de menos 1 até o número 1. Então é importante você saber dessa informação. Legal? Ah, prof, já sei. Legal. E agora, como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro, eu gostaria que você notasse que eu tenho uma PG. Ah, como é que eu sei que é uma PG? Vamos calcular a razão? Você vem aqui e calcula a razão. Como, prof? Você divide o da frente pelo de trás. Ah, mas o da frente tem x. Não importa. Você vai pegar aqui, ó, o A2 que vale x dividido por 4 e vai dividir pelo A1 que é x. Como isso aqui é uma divisão de friações, como é que você resolve? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. 1 dividido por x. Agora, você pachaca esse com esse aqui e o resultado será 1 quarto. E eu sempre gosto que você entenda como a minha razão é 1 quarto e 1 quarto está no intervalo de menos 1 a 1. quer dizer que essa minha PG, ela se aproxima de alguém, ela converge para um valor. E ele está dizendo que converge para 16. Esse 16, sabe quem é? É a minha soma, é o meu S. O meu S vale 16. Então, no lugar desse S, você vai colocar o número 16. Já é o limite da soma. O meu A1, meu primeiro número aqui é x. meu A1 aqui vale x. Aqui, 1 menos o que? Que é a razão. Você calculou a razão aqui, 1 quarto. Agora, ficou fácil, prof. Ficou. Então, é uma questão de você manter a calma. Você, ó, não, muito complicado. Calma. Esse aqui é o A1. Você tem o A1. Você calculou a razão pelo mesmo princípio da PG, o da frente e pelo de trás. A2 dividido por A1. E aí, você percebeu mais ainda. Como a razão deu 1 quarto bem aqui, essa PG, ela é convergente. E o limite dessa soma é o 16 aqui, que é o valor do S aqui. Aqui, você agora vai fazer as contas. Venha cá. Vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. 16 igual aqui a x. Aqui, lembra? Repete o denominador. Você conserva ele. O que é que você faz? Você vai, ah, prof, eu já lembro. Vou multiplicar. E como aqui é menos, depois vou subtrair aqui. Ajuda aí. 4 vezes 1, 4. Menos 1 vai ser 3. E agora, preste atenção. Esse número aqui, ele está dividindo. Passa para o outro membro multiplicando. Então, meu x aqui, ó. Meu x será quem? 16 que multiplica 3 quartos. Repetindo, repetindo. Está dividindo. Passou multiplicando. 16 vezes 3 para 4. Como é que eu resolvo aqui, professor? Você pode fazer assim, se você quiser. Pode primeiro dividir aqui. 16 dividido por 4 vai dar 4. E aí, 4 vezes 3 vai ser o valor do x, que dá 12. E aí, você marca a alternativa A. Vamos ver agora uma outra questão top. Como é que eu faço aplicações disso aqui? Então, lá vem a história. Se está gostando dessa videoaula, legal, bacana. Então, não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o nosso canal Rapidola. E um detalhe importante, não esqueça de meter a sua mão nesse like aí e deixar sempre um comentário aqui para o canal Rapidola. Então, vamos continuar a nossa aula.